E aí pessoal, tudo bem? Bom, a temporada da NBA começa nesta terça-feira, dois jogos, Brooklyn Nets e Golden City Warriors e o clássico de Los Angeles, Clippers contra Lakers. E uma coisa muito interessante desses dois jogos que abrem a temporada, porque eles já podem dar o tom de pelo menos o início do que imagina-se que seja essa temporada da NBA, do ponto de vista até de como a NBA quer se vender, quer se mostrar nessa temporada e talvez nas próximas. A gente está vivendo um momento em que se ensaia um domínio, não vou falar uma dinastia, porque pode parecer que eu estou falando um período muito longo de tempo, pode nem ser tão longo assim. Mas um domíniozinho dos Lakers. O time é o atual campeão, tem o melhor jogador, o LeBron James, está com o time ainda muito forte, então entra como favorito nesta temporada. E daí você pensa, time que tem muita torcida, talvez a maior da NBA, time que está em uma cidade muito grande, muito forte, com muito retorno de mídia, então os Lakers devem ser o grande impulsionador de atenção na mídia da NBA, impulsionador de audiência, de TV, tudo. Por quê? A audiência da NBA sempre está ligada a super times, ou normalmente super craques e eventualmente super times. A NBA se vende muito com isso, então super esquadrões com super craques têm muito mais força do que, por exemplo, em outras ligas em que às vezes existe um apelo forte de um time desacreditado, com jogadores desconhecidos e que se mostra muito bom. Claro que existe um pouco esse apelo no basquete, mas é bem menos. A gente vê isso pelo histórico de audiência, tá? A audiência de TV, tudo, da NBA, responde muito mais quando tem super craques, e agora nessa era dos super times, quando tem esses super times. E o Lakers ali é o melhor super time que pode ter ali, porque ele está justamente em uma cidade grande, é um time de muito apelo, tudo. Então, deve ser o grande personagem da temporada. Só que, pra completar essa história, o Lakers por si só ter um super time assim, acho que seguraria a onda. Como a gente teve o Miami Heat, o super time do Miami Heat, como a gente teve o super time do Golden State Warriors nos últimos anos. Agora, pra essa história ficar completa, você precisa do anti, né? Você precisa do anti-Lakers. E acho que uma das histórias que a gente vai ver nesse começo da temporada é quem se candidata a ser o anti-Lakers. Aquele time que, como o Lakers vai polarizar muito as discussões, quais serão os times que vão se apresentar como potenciais desafiadores aos Lakers? Desafiadores reais aos Lakers. O Miami Heat é o atual vice-campeão da NBA, mas, sinceramente, não se imagina que o Miami consiga se posicionar dessa forma, né? Esse posto parece estar em disputa. O Heat, de alguma forma, acaba estando, mas os candidatos mais fortes acabam sendo outros. E muitos a gente vai ver já nessa estreia. O Brooklyn Nets, que investiu muito no final da temporada retrasada, mas sabendo que a temporada forte ia ser 20-21, porque contrata o Kevin Durant com o Durant machucado, sabendo que não vai poder usá-lo completamente. Agora sim, Durant vai poder jogar. Dá pra dizer que o Brooklyn Nets está com um time que pode pensar em ganhar a Conferência Leste. Você tem o Golden State Warriors, que vinha de uma sequência de títulos do Oeste e de títulos em geral do NBA. Muito grande. Mas teve vários problemas na temporada passada de lesões e até da perda do Kevin Durant. Então, sabia se ia dar uma caída. Agora, imagina-se que o Golden State, que foi um dos piores times do ano passado, mas volte a ser da temporada passada, volte a ser um candidato a título. Então, a gente vai ver o Golden State logo de cara. E o Los Angeles Clippers, que ensaiou ser o anti-Lakers da temporada passada, um time da mesma cidade, mas continua tendo um problema crônico de não conseguir, em playoff, ter o desempenho que se espera pelo time que os Clippers têm no papel. De qualquer forma, a gente vai ver o Clippers e o Lakers logo de cara, já pra dar o tom do que pode ser essa rivalidade angelena. E se os Clippers mostram, de repente, que deixam uma pulga atrás da orelha, as pessoas falam, hum, esse Clippers encara o Lakers, hein? Então, essa primeira rodada... E a NBA não é boba, né? Ela monta a tabela muito direitinho pra botar grandes jogos logo de cara. Já fiz um vídeo falando disso, sobre como a NBA usa a tabela. Vai ficar aqui do lado, aqui. Como a NBA usa a tabela dela pra valorizar o seu produto, no que faz muito bem, né? Então, acho que esse vai ser o tom, sobretudo no começo da temporada. E daí você se soma aos times que já estavam ali, né? rodeando ali, né? Então, você já tem o Milwaukee Bucks, melhor campanha da temporada passada, manteve o Giannis no Tito Compo, não foi também nos playoffs, mas ainda é um time ali que vai chamar atenção. O Giannis vai ganhando força como o anti-Lebron, vai? O jogador que vai, de repente, aparecer como um candidato ao melhor do mundo após o fim do reinado do Lebron, né? Então, o Milwaukee Bucks também vai ser um time que vai estar nessa conversa. E tem alguns outros ali que se imaginam. Mas, acho que o tom do debate da NBA é o Lakers está construindo uma dinastia. Parte 2, a pergunta é quem é o anti-Lakers do momento? Quem ou quais são, né? Quais são os times que podem desafiar? Ou quem é um, se for um só? Porque o Golden State tinha o Lebron. Tinha o Cleveland Cavaliers do Lebron, né? Quando o Golden State teve aquele período. Ainda que de quatro finais o Golden State tenha vencido três, só o fato do melhor jogador do mundo estar no outro time já criava ali algum antagonismo. Agora, o melhor do mundo está no time que é o dominante, né? Então, você tem que construir ali, descobrir que time se apresenta como o anti-Lakers. O time que, de repente, nos confrontos diretos vai conseguir tirar vantagens de algumas características que vão fazer com que você veja aquele time como um potencial desafiante. Algum time que realmente mostre muita força, que encaixa. Algum craque que, de repente, volte a jogar como já jogou, eleve o seu nível, alguma coisa assim. Mas acho que vai ser o tom buscar o anti-Lakers. E a NBA, logo de cara, já bota esse teste na cara de todo mundo escancarado em botando Golden State, Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers para jogarem logo no primeiro dia. Porque daí você já vê aí alguns dos times que você já imagina como candidatos a chegar às finais, tudo. e já para começar essa história. Quem é o time que vai ser o desafiante dos Lakers, que claramente são os favoritos no momento. E é assim que a NBA constrói muito da sua audiência. Vender essas histórias é fundamental para a NBA ter a grande audiência que ela tem. Quando ela não consegue fazer isso por falta de superestrelas, por falta de um time que acabe conseguindo carregar essa narrativa, a NBA ver sua audiência cair. Então dessa vez a NBA já vem com o pé no peito ali, na dividida. Até porque ela sabe que a audiência na temporada passada não foi boa. Fiz um vídeo falando disso, vai aparecer aqui. A audiência na temporada passada não foi boa. Então agora o momento da reta final, principalmente, não foi boa. Então agora o momento de chegar com muita força fazendo barulho ali para tentar recuperar o que se perdeu na temporada passada. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá joinha. no gostão, dá um like, se inscreve no canal, clica no sino para receber a notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tá bom? Tchau, tchau.